No vídeo de hoje, aqui no Minecraft, podemos craftar itens de obsidian, sejam ferramentas ou armaduras. Assistam esse vídeo até o final, porque tá muito maneiro que vocês vão poder conhecer cada um desses itens. McFly, obsidian é um dos blocos mais resistentes do jogo, só pede pra bedrock, né? Hum, deixa eu ver... É, eu acho que sim, faz sentido isso aí, parabéns também, passou no teste, é isso aí. Só faltava falar que, sei lá, o bloco de grama é o mais resistente do jogo, né? Também não sou tão noob desse jeito, mas... Eu achei que você falava isso. É, com esse mod que nós instalamos aqui no nosso jogo, podemos fazer agora ferramentas e armaduras de obsidian. Ou seja, além delas serem muito fortes, vão ser resistentes também, igual o bloco, é isso que eu acho. Meu, eu sempre fui curioso pra saber como é que é. Uma espada de obsidian, um capacete, um peitoral, meu, vai ser da hora, hein? Vai ser muito da hora. Então, o primeiro passo pra gente conseguir craftar cada um desses itens é ter obsidian. Então a gente vai ter que encontrar esses blocos, ou é possível também a gente fazer esses blocos através da água e da lava. E você vai cavar um túnel? Já tá cavando um túnel? Vai dar um trabalho até encontrar esses blocos, hein? É, vai dar trabalho, mas eu tenho um plano melhor. É só a gente achar uma caverna que facilita as coisas, você não precisa sair quebrando tudo que aparece pela frente, né? Já tá bem, eu tive uma ideia. Que ideia que você teve, McFly? Vamos procurar uma caverna que eu acho que é mais fácil. Mas eu acabei de falar isso. Vamos ver, vamos procurar um dia que tem uma caverna que eu acho que é bem mais fácil, em vez de ficar cavando tudo. Mas, ó, antes a gente precisa também de madeira, que é um item essencial pra poder craftar as coisas, né? Sem uma crafting table, por exemplo, a gente não vai fazer nada. Então, ó, já vi que tem uma árvore em cima dessa montanha. E aí, assim que a gente coletar alguns blocos de madeira, nós procuramos pela caverna e, claro, pelas obsidians, né? Então, meu, uma armadura de obsidians é quase, quase que inquebrável, né? Porque se fosse de bedrock ia ser inquebrável mesmo. Mas como é obsidians, ela até quebra, mas deve demorar muito, assim, tipo, muito mesmo, né? Nossa, é, com certeza, né? É muito mais forte que a diamante, né? Óbvio. Sem dúvida nenhuma. E olha que diamante, diamante já é forte, né? Olha lá. É, exato, exato. Então, vamos lá, McFly. Eu coloquei cinco blocos aqui de madeira. E eu lembro que antes de gravar, tinha visto uma caverna por aqui. Eu só não sei se era pra cá ou pra... Acho que aqui, ó. Achei. Achei a caverna, ó. Tem lava, legal. Lava, tá. E que nem eu falei, se a gente não encontrar obsidians, a gente pode fazer os blocos de obsidians juntando a lava com a água, né? Só tem que tomar cuidado pra não virar pedra também. Porque pode ou virar pedra ou obsidians. Depende, é... Não sei, da sequência que a gente tentar craftar, né? Criar. Tem um laguinho aqui, ó. Um lago? Aonde? Aqui, ó. É, tem razão. Tem um lago ali, uma cachoeira que a gente já... Talvez se a gente conseguir fazer um balde, ajuda, né? É, vamos tentar fazer um balde. Verdade. Vamos tentar fazer um balde e quem sabe, no caminho, em busca desse balde, a gente encontre também obsidians, né? Pode ser que aconteça, ó. Encontrei aqui... Primeiro eu vou fazer tochas, sim. Bastante ferro, beleza. Já coletei. Vou coletar um pouco de carvão. Porque conforme a gente vai explorando a caverna, vai ficando mais escuro, né? Porque não tem a luz do sol. Aqui, ó. Aqui tá bem claro. Parece que... Ó, tem lava aqui. Tá bem claro. A lava tá iluminando bastante da caverna, né? Lava, pouco. Nossa, tem bastante ferro. Já vou aproveitar e coletar. Eu acho que já é suficiente pra fazer um balde, tá? Vou refinar essas madeiras, fazer a crafting table, o balde. E aí sim, pessoal, a gente já vai fazer as obsidians, tá? Vocês vão ver. A gente não vai nem precisar encontrar as obsidians. Simplesmente fazer elas mesmo. Fazer os blocos através da água e da lava, né? Então, vamos lá. Eu tenho carvão aqui. Tá, eu tô pegando um pouco de pedra pra fazer as fornalhas. E essa careta de diamante que a gente tá é bem, muito forte, muito rápida e resistente. E a de obsidians provavelmente vai ser ainda melhor. Nossa, verdade. Fazer ferramentas também, né? Esqueci. Nada pra fazer as ferramentas. Eu tava pensando só em espada e armadura. Nossa, meu Deus. Não, tem careta, machado. Tudo, tudo isso aí vai ser possível fazer com obsidians. Ó, já coloquei os ferros pra esquentar. Deixa eu colocar na outra fornalha também. Ah, tem, eu tenho mais bloco aqui, ó. Posso fazer mais uma fornalha pra acelerar o processo. Pode fazer, eu tenho ferro aqui também. Beleza, Mcfly, eu vou colocar mais alguns ferros. Boa, boa, boa. Aí, a gente pode fazer... Também tá, pronto. É bom fazer uma fonte infinita de água também, né? Tem que pensar nisso. É, uma fonte de água infinita. No Minecraft tudo é possível, né? Então, bom, vamos lá. É, no Minecraft a água não acaba. A água aqui é infinita, né? Na vida real também, né? Você já parou pra pensar, Mcfly? Tem um oceano, tipo assim, gigantesco. É, realmente, você tem muita água em todo lugar. Muita água. Muita água no planeta Terra. Beleza, eu tô com a picareta. E agora eu preciso... Não, per... O que foi? Mcfly. O quê? Eu tô muito avoado. O que foi? Eu craftei uma picareta de ferro. Mas você tem uma diamante? Exato, eu confundi. É que eu esqueci que, assim, a gente tá em busca de novas ferramentas. Então, eu... Ah, não. Mas pera, você... Eu achei que eu precisava de uma picareta de ferro pra poder... Galera... Você gastou três ferros à toa. Eu gastei três ferros à toa, crafteiro. Meu Deus, faz os baldes. Ai, não fala nada. Eu sou muito avoado, gente. Mas, ó, consegui fazer aqui um balde. O bom é que tem bastante ferro, né? O bom é que tem muito ferro. Pois, eu sou cabeçudo, esquecido, não sei o quê. É, eu tô igualzinho, Mcfly. Eu tô igualzinho. Beleza, pessoal. Deu pra fazer aqui três baldes. Tô com três baldes. Já é suficiente. Já é suficiente, tá, Mcfly? Bom, vamos coletar a lava. Aqui tem lava, né? Deixa eu já coletar. Será que dá pra pegar mais lava aqui? Ah, consegui dois baldes de lava. E agora, vamos coletar água lá naquele lago ali de cima, tá? Tem lava aqui em cima também. Nossa, eu sou muito esquecido. Eu fiz uma... É que a gente tá tão acostumado a sobreviver no Minecraft e fazer as ferramentas de ferro que eu vou ir fazendo ali. Eu ia fazer daqui a pouco até a espada de ferro. Mas por quê, né? Será que a gente vai ter obsidian daqui a pouco, né? Ferramentas de obsidian que é bem melhor. E vamos lá. Deixa eu tirar esse capim, esse mato daqui. E aí agora, vamos ver se eu consigo fazer as obsidians, né? Porque pode ser que se a gente fizer simplesmente isso... Vamos dar uma olhada. Pode ser que vire obsidian ou pedra. Virou pedra, ó. Virou pedra. Não deu certo. Vamos tentar de novo. Então, quando a obsidian... É, quando a lava entra em contato com a água, vira pedra. Então, a gente vai ter que fazer o inverso. A água entrando em contato com a lava. A gente vai colocar... Não, pera, pera. Aqui é pra fazer a fonte finita. Tá, vou colocar a lava aqui. E agora a água. Vamos... Ih, Mcfly. Não sei se vai dar certo, não. Hum, deixa eu pensar. Já sei. Diga uma ideia. Eu acho que se a gente fizer o seguinte... Calma aí. Calma aí. Vamos colocar bastante lava, tá? Bastante lava. E aí, eu espero que funcione aqui o meu plano. A gente coloca lava aqui e tal. Agora é a parte que vamos ver se vai dar certo. Virou... O quê? Duas obsidians só? Mas pelo menos tem duas obsidians. Vamos ver quantos minérios de obsidians a gente vai conseguir com apenas esses blocos, né? Deixa eu coletar eles. Temos dois blocos de obsidians. E com esses dois blocos, nós vamos ter, ó... Cada bloco, eles conseguem nos dar acesso a nove minérios de obsidians. Olha só, barras de obsidians, né? Então, nós vamos ter 18 barras de obsidians. Com isso daqui já dá pra fazer bastante coisa. Mas o ideal é ter mais, né, Mcfly? O ideal é ter mais. Mas tem onde eu sei que com duas já dá pra fazer, né? É, a gente já pode fazer uma espada, por exemplo, uma picareta de obsidians, o que mais? Não sei, dá pra fazer alguns itens. Então, vamos lá. Eu preciso de uma outra crafting table que eu deixei aquela dentro da caverna. Depois a gente provavelmente vai ter que voltar lá procurar por mais lava, né? Não sei. Bom, vou fazer, primeiro de tudo, uma espada de obsidians. Olha só, deu certo, Mcfly! Consegui craftar aqui uma espada de obsidians. Deixa eu ver. Olha, olha a cor, é roxa, muito legal. Olha a espada roxa, pessoal. Muito interessante. E ela deve ser bem forte, né? Vê se dói. Ai, nossa! Para, 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 para. Essa espada aqui é realmente bem mais forte do que a de diamante. Será? Deixa eu dar uma olhada na quantidade de dano. Ela, na verdade, ela dá 8 de dano. É, não é tão... É próximo ou igual a de diamante a quantidade de dano. Mas, né, ela é bem resistente. É, tá bom. Ela vai demorar muito para quebrar. Diferente da de diamante, que demora bastante também. Só que a de obsidians é melhor nesse aspecto da resistência, né? Além de, na minha opinião, a cor dela é um diferencial, né? Uma espada... Uma cor diferente, assim, do que a gente está acostumado aqui no jogo e tal. É uma cor roxa. Muito mais legal. Eu vou tentar fazer, sabe o quê? Eu vou tentar fazer um gerador, JP. Um gerador de lava? Não, de obsidians, só que do jeito certo. De lava não, né? Não tem como fazer um gerador de lava, gerador de obsidians. Tem razão. Tá. Será que você... Eu espero que dê certo, Mcfly. Aí, deixa eu ver. Eu não lembro ao certo. É algo parecido com isso aqui, não é? Talvez. Pode ser que você esteja no caminho. Tá. Enquanto você constrói aí, eu vou craftar agora uma picareta de obsidians. Vamos ver. Nós já vamos ter acesso aqui a mais uma ferramenta, pessoal. Olha só. Picareta de obsidians. Que eu acho que deve ser bem rápida, né? Ó. Não, não quebra! Não quebra aqui! Não! Desculpa, desculpa, Mcfly. É, foi mal. Devia ter testado em outro lugar. Você ali trabalhando, né? Ó, tem algumas pedras aqui se você precisar. Eu vou procurar por lava, tá? Agora que eu já tenho duas ferramentas, né? Na verdade, uma espada e uma ferramenta. É, a espada, de certa forma, é uma ferramenta também. Não, uma espada e uma careta de obsidians. Deixa eu coletar aqui lava, ó. Tem mais lava aqui. Meu, tem bastante... Ó, talvez... Deixa eu ver. Talvez isso aqui já ajuda bastante muito. Ajudi muito. Eu vou tentar fazer um negócio, Mcfly. Eu vou tentar fazer o seguinte. Quer ver? Vou vir aqui. Vou colocar... Vou fazer tipo uma cachoeira de lava. Vamos ver. Será que... Que força, Pio? Eu tô com muito ocupado de trabalho. Não tenho tempo pra brincadeira aqui, não. Não, não é brincadeira, não, Mcfly. Eu tô tentando ver se vai virar obsidians. Mas, ó, não vai virar pedra. O jeito é fazer o contrário mesmo. Então, é a água que tem que cair sobre a lava pra virar obsidians. É o inverso do que eu tô fazendo. Eu acho que a gente vai precisar de um pouquinho de redstone. Redstone? É, eu sou um cientista. Sempre ando com redstone, tá? Tá, e agora? O que que... Calma, calma. Não, desculpa, desculpa. É que aí eu tô animado aqui. Tô animado. Meu, que desespero. Nossa. Foi mal, foi mal. Vou deixar você se concentrar. Porque eu ainda tenho mais alguns minérios de obsidians. Eu vou fazer agora um machado de obsidians. Olha só que legal, pessoal. Machado de obsidians. Super resistente também. E eu quero testar esse machado em alguma madeira. Deixa eu ver. Bota lava. Põe a lava. Tem balde de lava. Bota aqui. Tem balde de lava aqui. Depois eu testo o machado. Já tá pronto pro teste? Quebra essa pedra aqui do meio. Eu acho que é isso. Deixa eu ver. Você tem certeza, McFly? Vai, tenta, tenta. Vamos ver. Vai, não! Perdeu a lava. Foi. Mas foi. Deu certo. Só que só tem um bloco de obsidians. Beleza, eu vou coletar esse bloco, pessoal. Bom, a experiência do McFly funcionou até, de certa forma. É, tô falando. É um cientista, né? Não, vai ajeitando ela aqui, né? A máquina, vendo se tem mais alguma alteração pra ser feita. Enquanto isso, eu vou testar agora o machado de obsidians em alguma árvore, né, pessoal? É rápido, eficaz. Com certeza é resistente. Isso a gente já sabe. Uma coisa é fato. Os itens de obsidians são os mais resistentes do jogo a partir de agora com esse mod. Nós instalamos, né? Então, resistente é. Ó, a velocidade me lembra bastante o de diamante. Parece... A velocidade é próxima ao de diamante ou igual. Vocês estão vendo, pessoal? Ele é rápido. Ele é rápido. O diferencial mesmo é resistência. Agora a gente tem que fazer as armaduras, né? A armadura deve ser muito legal. Sério, a armadura de obsidians deve ser supimpa. Eu tenho um pouco de lava aqui, se você quiser, McFly. Vai precisar? Eu tenho um balde. Peraí, eu acho que não. Eu consegui fazer algumas aqui. Você conseguiu fazer mais obsidians? Eu fiz seis até agora, mas... É, tá dando certo. Você tem que ficar indo e voltando pegando lava, né? É, mas... Assim... É o defeito da máquina. Mas... Só colocar lava aqui... Aí, ó. É, deu certo, assim. De certa forma, deu certo. A gente só perde... E será que tem como fazer fonte de lava infinita? Eu tive uma ideia. Calma, McFly. É só pensar um pouquinho. Não precisa ser uma fonte de lava infinita. Eu acho que talvez... Olha a minha ideia. A gente faz o seguinte... Ó, pessoal, vocês estão aprendendo aqui agora com a gente... Na verdade, eu, McFly, tá todo mundo aprendendo junto isso aqui. Agora, eu tô pegando alguns blocos de pedra que vão ser necessários. Deixa eu usar a picareta de obsidia, né? Agora que nós temos ela. E... Deixa eu ver pra cá, talvez não. Calma aí. Só um segundo, McFly. Só um segundo. Bom, pra gente não precisar ficar indo buscar lava toda hora. É só fazer isso. Quer ver? Fica vendo. Calma aí. Só um segundo. Deixa eu passar certinho. Aqui, aqui, tapa desse lado. Tá, aê. Aqui também. Boa. Agora coloca a lava aqui. Aí ela vai... Vai vir pra cá. Né? Beleza. E eu acho... Assim, pelo menos na teoria, pra quando quebrar isso... É... Não, mas aí a água tem que vir até aqui, né, McFly? Quer quebra de novo? É, tá. A água tem que... É assim, colocar ela mais pra frente. Beleza. Tá. Aí, agora sim. Acho que agora vai. Vamos ver. Vamos ver. Ué. Calma, calma. Ih, por que que não deu certo? Isso é... Ah, eu acho que eu já sei. A lava, ela tem que tá aqui, talvez... Você estragou, você estragou tudo o meu experimento aqui. É, não deu muito certo a minha ideia, não, pessoal. Pelo menos aprendemos alguma coisa. Aprendemos o que não dá certo na máquina de obsidian, né? Mas, já temos obsidian suficiente pra fazer as outras coisas. Ó, tô, eu vou... Eu tenho 37 minérios de obsidian, McFly. Consegui 7, até agora. E agora... Meu, agora vai ter mais um monte. Quer ver? Olha isso. Nossa, a gente tem quase dois packs. Daqui a pouco vai ter dois packs. Um pack 36 de obsidian. Vou fazer aqui a armadura, né? Todas as partes da armadura. Deixa eu já adiantar aqui o processo, ó. Beleza. O capacete, tal. E também uma ferramenta que tá faltando... Na verdade, tá faltando a enxada de obsidian, né? Que é possível fazer também a pá. Eu fiz a pá aqui que tava faltando. E vou fazer também a enxada, né? De obsidian. Pronto, agora a gente tem todas as ferramentas e uma armadura de obsidian completa. Olha só que legal, McFly. Vou testar essa armadura. Nossa, que demais! Deixa eu ver. Estilosa essa armadura, hein? Estilosa essa armadura. E ela também nos dá uma habilidade de resistência ao fogo. Ou seja, agora, se eu colocar lava aqui e encostar... Ó, eu não tomo dano com o fogo por causa que a armadura me dá proteção e resistência ao fogo, né? Bem legal, pessoal. Muito interessante. Uma vantagem dessa armadura é em relação, por exemplo, à armadura de diamante, né? E não gasta, vocês estão vendo? Ela não gastou até agora porque a resistência ao fogo não faz com que ela gaste, né? Apenas se eu tomar dano. O gerador aqui, infelizmente, não deu certo. Pelo menos a gente tem um gerador de pedra. É, no começo tava funcionando, depois eu inventei de fazer esse outro mecanismo aqui. Só piorou a situação, né? E se você fizer o seguinte... Peraí, eu quero fazer esse negócio dar certo. Alguém pode mudar o título do vídeo, né? Como fazer... Um gerador de obsidian. Dois noobs tentando fazer um gerador. É, dois noobs tentando fazer um gerador de obsidian. Vamos ver. Nossa! Nossa, não deu nada certo. Olha isso, pessoal. Nossa, nem um pouco certo. É um pior que o outro, viu? Ah, agora... É, tá. Eu não tô entendendo mais nada, sinceramente. Eu também não tô entendendo mais nada. Enfim, pessoal, o importante é que tem aqui uma armadura completa de obsidian. Eu vou fazer uma também pro McFly, porque assim a gente pode testar agora essa armadura também, né? Você já tem uma espada de obsidian, McFly? Já, já tem. Já tem? Beleza. Então agora você vai ter uma armadura. A gente vai fazer um duelo com os itens de obsidian. Cadê você? Duelo? Aqui, ó. Aqui estão os itens. Duelo, tem certeza, gente? Não sei se tá pronto ou não, hein? Eu vou botar os itens de obsidian. Duelo com armadura e itens de obsidian, né? Tem que ter um duelo agora pra gente ver se realmente essa armadura é legal e tal. Eu sei que, bom, ela tem ali a proteção máxima, além dessa habilidade. E, claro, a resistência que deve ser incrível, né? Então vamos lá. A resistência dela não vai quebrar. Acho que é muito difícil de quebrar. Demora bastante. Então, um, dois, três e... Tem certeza? Tenho certeza. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Vai. Um, dois, três e... Vamos lá. Valendo. Gostou dessa? Cadê o Mcfly? Ai, que susto. Ele tá aqui. Calma, calma. Cadê o Mcfly? Vem, vem aqui. Ai, ele tá... Eita, nossa. Opa, opa. Coloquei. Acho que é isso. A lava é resistência, então... É, boa tentativa. Vem aqui, Mcfly. Vem aqui pra luta. Ele tá correndo. Eu perdi meio coração, nossa. Meio coração. Pior que é, eu não tô perdendo nenhum coração. Ela é muito mais resistente do que uma armadura de diamante. Olha isso, fica praticamente quase mortal. Olha. Mesmo a espada sendo... Causar o mesmo dano, a armadura, ela não... Ela protege muito. Ela protege muito. Meu, acho que a gente vai ficar aqui o dia inteiro que não vai... Não vai causar... Não vai causar... É, não vai dar pra terminar esse duelo, pessoal. Porque... Aí não adianta botar lava. Não adianta colocar lava, porque tem resistência ao fogo. Então, é uma armadura, assim, super... Que? Olha aqui. Ah, não. É que eu tinha colocado a lava lá. Beleza. Calma ele já entra na água aqui. Pronto. Ah, é. Agora sim. Agora eu tô enxergando melhor as coisas. Eu tô enxergando melhor aqui. Olha, eu tô parado aí. Meio coração. Meio, meio. Meio coração até agora. Mesmo eu dando combo aqui. Eu tô dando um combo de... De espadada e não... Tá bem? Não, eu tô com metade da vida. Tá, vai. Agora é sua vez. Deixa eu testar a resposta. É, galera. Vocês estão vendo que... Meu, é muito resistente essa armadura, pessoal. É muito resistente. E você... É a armadura mais... Mais... Que mais vai te proteger durante a sobrevivência, né? Enfim. Vou encerrar essa aventura por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o joinha aí embaixo. Se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificações pra receber todos os vídeos. Todas as aventuras novas. Fiquem com Deus e tchau!